Bom dia pessoal, bom dia, hoje vamos transmitir alguma parte do primeiro treinamento de acerto de cor prático no centro de treinamento Wimpel. Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, a gente está testando várias fontes de luzes para você verificar a cor. Isso aí serve mais para verificação rápida, mas tem uma reprodução de cor bem 96, então é uma coisa que dá para ver direitinho. Só que falta a luminosidade, né? É diferente dessa aí. Essa aqui está muito baixa a temperatura de cor, deve estar o 2800. Essa aí pessoal, é muito importante a fonte de luz. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.